A Polícia Judiciária Civil continua as investigações para fechar o inquérito que apura o crime ocorrido no dia 23 de dezembro que vitimou um cidadão de aproximadamente 60 anos de idade, identificado naquela ocasião pelo nome de Bira. Depois a polícia apurou, identificado então o nome do cidadão de Delmiro Góes. A polícia, fechando o cerco, buscando as informações, identificou o cidadão acusado de efetuar o disparo. E hoje nós estamos em plena segunda-feira, início da tarde, às margens do rio Guaporé. A gente vai saber do doutor Marlon Luz qual a ligação do rio Guaporé com o crime que aconteceu naquela manhã de quarta-feira, doutor? Naquela manhã, um sujeito efetou um disparo contra o senhor Delmiro, ocasionando homicídio. Alguns minutos depois, nós conseguimos identificá-lo, identificamos quem foi o autor do crime por meio de câmeras de segurança. Efetuamos diligências para tentar prendê-lo em flagrante, mas não conseguimos. Então, o lapso temporal do flagrante se extinguiu e quando foi no domingo, o autor do homicídio se apresentou na delegacia, confessou o crime, explicou as razões do cometimento do crime, explicou o modus operandi do crime, o instrumento utilizado, que foi um revólver 38, e nos disse que no dia do crime, na quarta-feira, dia 23 de dezembro, ele após cometer o homicídio, correu, fugiu e jogou a arma de fogo aqui no rio Guaporé. Então, assim, a prova testemunhal está robusta, a confissão está robusta e nos leva a entender que ele realmente foi o autor do homicídio, mas a gente precisa trazer um pouco de ciência para dentro do inquérito, e essa ciência é por meio da perícia. Então, nós hoje de manhã solicitamos ao corpo de bombeiro, que prontamente nos atendeu, nos forneceu uma equipe de mergulhadores para poder fazer a busca no leito do rio, para tentar identificar o revólver utilizado no crime, em que o autor disse que jogou aqui. Então, o corpo de bombeiros vai iniciar as buscas agora, nós esperamos muito que o revólver seja encontrado, para a gente fazer a apreensão desse revólver, para fazer o confronto balístico e vincular a autoria do crime àquele homicídio ocorrido no dia 23 de dezembro. Agora, esse suspeito de ter praticado o crime, ele foi preso, doutor? Não, ele não foi preso, ele acabou fugindo no dia do homicídio, da prática do homicídio. Nós, como eu informei, nós empreendemos fuga para tentar capturá-lo, não conseguimos. Na noite do mesmo dia, continuamos as buscas, não conseguimos, e aí desistimos de continuar a busca de captura em flagrante, o que cortou o lapso temporal para o flagrante delito. Então, ele se apresentou no domingo, não podia mais ser preso em flagrante por nós, mas está colaborando com as investigações, não está ameaçando testemunhas, não tem a intenção de praticar novos crimes, não tem a intenção de sair da cidade. Então, todo esse comportamento dele não nos permite pedir uma prisão preventiva ao juiz. Então, ele está colaborando com as investigações, e ele foi alertado de que, caso algum comportamento desse dele seja modificado, isso vai oferecer um risco para a garantia da ordem pública, isso vai ser interesse da investigação criminal, e a polícia civil pode, sim, representar pela prisão preventiva dele ao juiz, para que as investigações corram de maneira segura, eficaz e com segurança para toda a sociedade. Dentro desse perfil colaborativo do cidadão, ele indicou o local onde ele dispensou a arma? Sim, exatamente. Inclusive, no primeiro interrogatório dele, ele disse que tinha utilizado um revólver garruxa, antiga, de um tiro. No segundo interrogatório, com o intuito de colaborar, ele disse que tinha usado um revólver calibre .38, uma testemunha disse que viu um revólver .38 também com ele no dia anterior, e ele acabou dizendo onde jogou o revólver para se livrar de uma prova do crime. Jogou o revólver aqui no Rio Guaporé, a gente agora vai fazer as buscas, na verdade os bombeiros vão fazer as buscas, na tentativa de identificar o revólver, conseguir trazer para a gente, para fazer a apreensão, o confronto balístico, e substanciar ainda mais as investigações. Agora, se ele não tivesse se apresentado de forma espontânea, iria incorrer numa prisão preventiva? O que iria acontecer com esse cidadão? Sim, se ele não se apresentasse de forma espontânea, a gente poderia entender que ele ou estaria com o intuito de praticar novos crimes, ou estaria se furtando a aplicação da lei penal, ou estaria ameaçando outras pessoas, escondendo provas materiais do crime. Então, esse comportamento dele, caso ele não tivesse se apresentado espontaneamente à delegacia, substanciaria um pedido de prisão da polícia civil feita ao juiz. Então, assim, a gente espera que ele continue colaborando com as investigações, para que não seja preciso a gente utilizar uma medida cautelar mais drástica, para poder garantir uma investigação do inquérito policial mais eficiente. Agora, ele chegou a explicar por que ele matou o vulgo Bira? Explicou sim, ele disse que foi uma espécie de vingança, com medo de morrer, porque a vítima, o Bira, tinha baleado o filho dele alguns meses atrás, tentado matar o filho dele alguns meses atrás. E no dia anterior à prática do homicídio, ou seja, no dia 22 de dezembro, a vítima chegou para ele, para o autor, e disse que o autor e o filho do autor não chegariam com vida no ano de 2021. Então, ele afirma que essa fala da vítima fez com que ele agisse dessa forma, se vingando do crime cometido contra o filho dele alguns meses atrás, e também com medo de ser morto futuramente pela vítima. Então, essas foram as razões defendidas por ele no interrogatório. E a primeira passagem criminal desse cidadão é suspeito desse crime? Não, não é a primeira passagem. Ele já tem registro por outros crimes, inclusive um homicídio. Ele tem registro, tem registro também com tráfico de drogas. Então, não é uma pessoa que está com o passado limpo criminalmente. Tem seus registros, mas o fato em si, o fato, as circunstâncias do fato do homicídio praticado no dia 23, ainda não são suficientes para a gente representar por uma prisão. Então, ele tem o passado, a vida pregressa criminalmente um pouco maculada, mas está colaborando com as investigações atualmente.